Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, eu, Robin, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga... Rafaena! Ha! É isso aí! Então deixa o seu like, se inscreva no canal e também... Ative os sininhos das notificações, pessoal! Isso aí, porque nós estamos em um jogo muito divertido chamado Red and Blue Stickman! Nossa, que voz secundária, hein? Mas, então bora iniciar! Eu, Robin, estou arrasando e eu vou passar isso daqui para demonstrar o meu amor para a Estelar! E eu, adivinha o que eu vou fazer? Ah, o que você vai fazer, Ravena? Eu quero passar vários níveis para mostrar para o Mutano que eu sou bem forte e conquistar o amor dele! Ai, eu nunca vi você tão apaixonada desse jeito! É, mas eu estou! Eu percebi, estou até achando meio estranho, mas tudo bem, eu já estou aqui no meu lado maravilhoso! Daqui a pouco eu vou! Já pode vir, Ravena! Será que você não consegue pegar aquela moeda ali? Claro que eu consigo! Estou boa! Estou vendo como tu é! Eu vou pular! Eu acho que tu não vai! Eu vou de novo, vou pular! Ai, está difícil! Eu acho que não tem como pegar! É, está bem difícil! Opa! Quase que eu consegui! Mas será que tem como... E não tem! Ai, quase que eu consegui! Não dá! Você não vai conseguir! Pode vir, vai! Ai, eu vou no carrinho do carrinho! Eu posso vir! Não, acho que você não vai! Olha, quando o carrinho estiver aqui, ó! Você não vai conseguir! Não vai, porque é muito longe! Ai, não consigo mesmo! É, acho melhor seguir teu baile, sua vida e vem aqui, porque eu estou prestes a te ajudar! Eu já ajudei, na verdade, né? Eu já joguei isso aqui! Prontinho! Passamos o primeiro level e arrasamos demais! Arrasamos de novo! Sim, sim, sim! Porque nós somos uma equipe sensacional, não é? É isso aí! Olha, deixa que eu vou primeiro... Eita, isso aqui vai ser difícil! Você vai primeiro, eu vou segundo! Eu estou tentando pegar! Eu não vou conseguir! Não dá! Ai, essa mulher... É eu que consigo! Eu, eu consigo! Você não vai conseguir também, se eu não conseguir... Eu consigo, sim! Você também não consegue! Eu só lamento de informar! Eu acho que vou precisar muito, 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 muito da sua ajuda! Ai, meu Deus! O que você quer? A mesma coisa que eu não consigo... Eu não estou conseguindo pular para ali! Ah, pois é! Você é fraco! Eu não sou fraco! Passa por baixo! Você não fala isso, não! Precisa da sua ajuda, vem cá! Tá bom, estou indo! Só que antes eu quero pegar a moedinha! Você não vai conseguir! É? Será que eu não vou conseguir? Gente, não é mesmo! Será que eu consigo pular daqui para aí? Consegue, sim! Ó, viu? É só chegar perto e você consegue! Agora eu preciso da sua ajuda para me colocar em cima desse negócio roxo! Tá bom, eu aperto! Na verdade, vamos fazer o seguinte... Eu vou colocar para você, porque o negócio azul está desse lado aí, entendeu? Ah, corte! Aí depois tu me ajuda, beleza? Beleza! Então, brilha bastante! Gratilhation! Gratilhation! Que é de nada! Ah, que inglês, hein? O meu inglês é maravilhoso! Você está subindo? Claro que eu estou! É claro, claro, claro! Estou pronto para ir para a portinha! Uma salva de palmas, meus amores! Minhas amores! Coloca nos comentários vários emojis batendo palmas! E se você não consegue colocar emojis, só coloca hashtag parabéns, tá bom? É, também! Parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns, 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 parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Eu, Robin, sou maravilhoso, lindo de perfeito, de cheiroso! E eu sou Ravena Linda! Ravena Iludida! Ravena Iludida! Dida, 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 dida! Ai, como é que eu vou passar ali? Ué, é só você subir aí nesse negócio de vento! Ai fica aí que eu te ajudo, já vou te ajudar, tá bom, baby, baby? Tá bom, que eu tenho que pegar minha chave! E se eu te deixar aí presa? Daí você não vai conseguir ir pra porte! Verdade, então eu vou ter que te salvar! Ai, calma! Ai, pera que eu pego minha chave! Mas você, mas você... Você pegou só as moedas! Eu quero pegar minha chave! A tua chave tá do outro lado! Meu Deus, Ravena, você é louca! Olha o que você fez, Ravena! Você fez eu perder, eu queria ir aí pra pegar minha chave! Ai, mas a sua chave tá do outro lado! Como é que a gente não ator? É aqui que eu falei! Ai, meu Deus! Mas daí você já deixou as moedas pra abrir como é que a gente não notou uma coisa dessa! Ah, não! Tava na minha frente, eu peguei! Como que você não notou uma coisa dessa, cabeça de baile? Tchau! Agora você vai ter que me ajudar! Vai, então! Opa! Ai, ai! Nossa, quase que você caiu! Preciso da sua ajuda de novo, obrigado, gratileixo! Agora me deixa ser livre! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau, mon amu! Oi! O que a gente faz agora? Ah, eu tenho que ir pra minha portinha! E como é que eu vou pra minha depois? Indo! Ah, eu acho que depois você pode me ajudar! Pelo vento ali, ó! O vento! Segura isso aí! Ué, mas... Gente, eu não tô entendendo! Também não! Ué! Ah, deu! Ah! Ele abre sozinho! Acho que eu saquei! Calma aí! É! Agora eu já vou! E agora você aperta! Ah! Agora foi! Viu? Nossa, mas que mapa complexo! Eu achei bem difícil, mas deu certo! Deu! Portinha! Achou que eu não conseguiria, mas eu consegui, meu amor! Ai, que moço! Gente, a Rabena jogou meleca e minha hora tá com o dedo no meu nariz! Não tô, não! Tá assim! Ele pegou no meu nariz! Ai, só você mesmo, né? Criatura de Deus! Vamos! Eu vou primeiro! Vai, pode ir primeiro! Pegando as moadinhas! Ai, mas você é uma encherida! Eu não vou deixar nada pra você! Querida, tudo aqui é dividido! É como se a gente estivesse num relacionamento! É, tipo assim, uma pra você e dez pra mim! Nossa, eu sou a Rabena e eu sou muito engraçada! Cá, 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 cá! Eu vou subir! Eu que vou subir! Ah! Porque eu tenho que subir e passar lá pro outro lado, tá? Não é que você quer pegar! Eu vou pegar de baixo! Ego, ego! Pode pegar! Eu só quero a minha chave! E eu vou ter que te ajudar depois! Então, assim, você que lute, me respeite! Tá bom! Não vou pegar todas! Só uma, duas, seis, quatro! Eu acho que você vai precisar da minha ajuda, senão você não consegue pegar! Ah, é verdade! Então, vai! Tô indo! Agora eu fico aqui! E aí, tu pode ir caminhando! Uhul! Mordinha, mordinha, mordinha! Agora tu pode voltar, tá bom? Tá! E agora tu me ajuda de novo a voltar lá pra cima! Então vai! Estou indo lindo, de bonito, de cheiroso! Depois eu vou por ali, ó! Gente, vocês sabiam que a Ravena é apaixonada por mim? Eu sou apaixonada pelo Botânico! Ai, credo, garota! Te falta amor na vida! E aí, você gosta da Estelar! Eu gosto da Estelar e você é talarica e gosta de mim! Eu não! Gosta, assim, gente! Todo mundo coloca... Não gosto, não! Coloquem nos comentários, hashtag Ravena talarica! E vai! Ela tá com o nariz coçando, gente! Ah, quase vomitei! Vomitou do quê? Hã? Hã? Que? Massa? Massa? Massa do quê? Ah, que nojo! Portinha! Uou! Ah, ah, ah! Eu sou legal! Eu sou demais! Passamos mais! Mais um level! Mais um level! Então, simbora pra mais outro! E eles que lutem! Eu quero primeiro! Cinco, oito... Ou cinco, nove? Ai, daí eu já não lembro! É uma palavra meio forte! Eita, que eu vou ter que te ajudar, eu acho, hein? Eita, Giovana! Eita, Giovana! O que que tu faz? O forninho caiu! O forninho caiu? Você vai descer pra mim! Mas eu não sei se... E agora? Só se assegurar, né? Caramba! Mas isso aqui é meio complicado, hein, gente? Eu achei esse level meio raro de core, assim! Mas eu vou descer pra te ajudar, tá? Tá bom! Vou te ajudar pra te conseguir pular! Não, tá bom! Tu consegue, dona Flor? Claro! Então vai! Uuuuh! Parabéns! Mas eu dou cadabulão, né, amigo? Eu achei! Parece uma lebre! Lebre, lebre, lebre! A minha chave tá lá do outro lado! Eu não sei se eu vou conseguir! Ai, senhor! Eu pego! Calma! Eu tenho que pegar minha chave! Ai, ai, ai! Quase caí! Meu senhor! É difícil, tá bom! É difícil! Não é tão difícil, não! Olha, você não mece a minha dificuldade! Ai, tô indo já! Quer uma carona? Eu quero ir junto, calma! Vem, rápido! Ah! Quase caí! Oh, Glória! Deu certo! Obrigada! E agora? Calma aí! Não desce de ir ainda! Como é que você vai passar? É porque eu acho que eu tenho que fazer... Não! Eu vou apertar o verde! Eu subo! Não! Você fica aí! Não, acho que você tem que apertar o verde! Ai, meu Deus do céu! Eu disse, você desce, vai no carrinho lá! No carrinho não dá, tem que vir pra cá, ó! Aí eu aperto, mas ia até lá embaixo! Claro que não! Será? Óbvio que não! Ó, viste! Ah, tá bom! Doida! Faz o que o papito tá falando! Ah, nada a ver, papito! Ah! Ai, agora! Agora você tem que pular quando estiver bem aí embaixo! Não adianta pular antes, tá? Ai! Boa! Pode pular aí! Quase que você caiu com a cara no chão, a vera! Podinha! Bom, agora nós vamos aqui para o último level! Essa mesmo que eu tô dizendo pra vocês! Nossa, Robin! Olha quanta moeda! Caraca, tem muita moeda mesmo! Eu acho que a gente pode pegar esse negócio aqui de cima pra conseguir pegar todas de uma vez só! O que que você acha? Eu acho bem legal! A gente vai ter que assistir um anúncio, mas tudo bem! Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, porque a gente vai ter que assistir um anúncio e não é muito agradável! Então é isso, vamos lá! Agora nós temos o Ema Mágico, que faz a gente pegar todas as moedas! Você não! Ai, gente, só tem um problema! Ai, calma! Antes eu tenho que pegar todas as moedas aqui, né? Pois não vai ter outro problema! Nossa! Gente, vou ter que pegar aqui, é porque a minha chave tá na parte de cima, mas eu tô fazendo um negócio aqui pra conseguir pegar todas as moedas, tá? Léo, falta uma! Pronto! Pronto, pegamos todas! Agora a gente faz o Ema Mágico! Você pegou, né? Eu peguei porque eu sou bom e você não! Agora eu subo e você vai! Desce! Eu quero ir junto! Não, desce isso aí, pelo amor de Deus! Eu vou pegar minha chave primeiro que você! Você não vai pegar a sua chave primeiro porque eu vou pegar primeiro! Tô chegando! Eu também estou chegando! Tô chegando onde? Ah, não! Ai, pula, garota! Boa! Fortinha! Mas, meus amores, esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram, deixe o like! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações! Eu falo isso! Eu falo, né? Ative o sininho das notificações! E coloca nos comentários vários emojis de sorriso! Então é isso! Beijo, like, se inscreva! E nós fomos! Beijo do Robin! Beijo da Ravena!